Oi pessoal, eu sou o Pet Felipe, eu tenho uma equipe de treinamento funcional e de corrida aqui no Maracanã, no setor C. Eu que vou passar o treino para vocês, com desafios durante a semana, para vocês realizarem. Todo dia que tiver atividade, é preconizado um aquecimento, tá? Vocês vão realizar esse aquecimento com skip em alto, 20 segundos, descansa 20 segundos. Faz o calcanhar no bumbum, elevação no calcanhar, 20 segundos e depois descansa mais 20 segundos. Aí vai para o polichinelo, 20 segundos, descansa, mais 20 segundos de agachamento. Vai repetir esse treino duas vezes. Pessoal, o primeiro treino vai ser o seguinte, quem corre faz uma corrida, tá? E quem caminha é uma caminhada, não pode ser uma caminhada passeando, tem que ser uma caminhada bem mais forte. Vai ser o seguinte, 200 metros fazendo a corrida e uma caminhada. Acabou esses 200 metros, quem corre vai fazer uma caminhada mais forte, mas não tão forte quanto a corrida. E quem fez a caminhada, vai fazer a caminhada passeando, aí sim passeando, tá? Ou seja, vão ser 200 metros bem fortes para quem corre uma corrida forte, para quem caminha uma caminhada forte. E 200 metros para quem corre uma caminhada lenta ou um trotezinho também. E para quem fez a caminhada forte, uma caminhada leve. Vai repetir esse treino cinco vezes, tá? Ou seja, 200 metros forte, 200 metros fraco, foi uma. Vai fazer isso cinco vezes.